Fala minha galera, meu inscrivido e minha inscrivida, e você que já não é inscrivido, já se inscreva no canal. Eu sou o Fábio Rihanna e você está no canal Pessoas Atuais, não fica velho. Hoje eu vou falar aqui sobre três tipos de pessoas que é perigosa para a nossa vida, perigosíssima. E no final do vídeo eu vou falar sobre esse adulto pra coquilo, né gente? Porque na nossa vida a gente não vai encontrar a gente de todo jeito, né? Até que eu falo das pessoas, a vida é a arte dos encontros, você encontra a pessoa boa, você encontra a pessoa ruim. E cabe a você ser determinado tipo de pessoa que você deseja ser. Tem gente que é tão complicada que parece que eles não morreram na noite, quer morrer durante o dia. E isso fica inventando uma história e outra, e outra, e outra. E quando a gente está de bem com a vida, a gente não quer estar perto desse tipo de pessoas. Eu vou começar a falar pra vocês o primeiro tipo de pessoa que você tem que afastar dele. E os outros são muito piores, mas eu vou começar a falar do primeiro. Pessoa que só fica reclamando. Pessoa que reclama demais, ela desanima você. Queira ou não, mas desanima. Porque quando a pessoa reclama muito, ele não consegue ver o dado bom nas coisas. Você está aqui falando de um projeto bacana, está falando de doença, de não sei de que, viaja a falar de acidente, é uma pessoa perigosa. Ela sempre vai querer te desanimar. Por mais que você tenha um projeto bacana, você tenha uma ideia legal, ela te desanima. Então, afasta desse tipo de gênero. Se você não puder afastar fisicamente, ficar longe, afasta mentalmente. Tudo que ele falar, você cancela da sua mente. Você pensa, pô, não é assim. Tudo vai dar certo. Eu vou lutar pra que tudo melhore. Mas não fica alimentando o que as pessoas que reclamam muito, colocam na sua cabeça. Então, é o tipo de gente que você tem que afastar. Segundo tipo de pessoa. É aquelas pessoas que te abandonam na hora que você está mais precisando. Porque tem gente hoje no mundo, que eu falo mundo visual, que você vê hoje, não tem nada a ver com a realidade. O que você vê não tem muito, não tem nada a ver. Porque tem gente que promete, fala bonito e não sei o que. E na hora que você precisa, eles vazam fora. Escorrega igual o barro de saboado. Então, tem que tomar cuidado. Esse é um tipo de gênero que você tem que afastar da sua vida. Você pode trocar ideia, você pode conviver com eles, mas não trazer pra dentro do seu coração. Não pode você não decepcionar com esse tipo de gênero. Então, pessoas que te abandonam na hora que você mais precisa, não é o tipo de gênero pra você ficar eternamizado. E na casa, você pode trocar ideia, você trate-os bem, mas não traga por dentro do seu coração, que eu sempre falo. Agora, terceira e última pessoa. As pessoas que alimentam as suas dúvidas são os seus piores inimigos e você acha que são os seus amigos. Por que a pessoa que alimenta as suas dúvidas é esse inimigo? Se você fala, ah, eu estou querendo viajar pra tal lugar. Ele vai falar, não, não vai, porque não sei o que. Você já está com dúvida de ir, né? Às vezes você procura naquela pessoa uma coisa, não vai, porque vai acontecer isso, morreu não sei quantas pessoas lá e papapá. Não, não vai. Então, essas pessoas... Ah, você deu um projeto e vai montar a empresa? Não, porque fulano já fez uma empresa desse jeito, ela quebrou. Aí você vai. Você alimentou a sua dúvida, você não vai fazer aquilo, porque você está conversando com a pessoa errada. Certo, gente? Então, o que eu falo pra vocês hoje? Procura viver com pessoas que estão na mesma vibe que você, pessoa que incentiva você, que é muito difícil hoje. Se você vê que as pessoas têm essas qualidades que eu falei anteriormente, afaste delas. Se você também anda alimentando as dúvidas dos outros, tirando as pessoas do foco dele, é a hora de você analisar. Eu também, isso vale pra todo mundo, independente da sua idade, do lugar que você estiver. Então, afaste desse tipo de pessoa, viu, gente? Que as pessoas que alimentam suas dúvidas, pessoa que fala demais, pessoa que abandona você na hora que você precisa, não é pessoal pra você estar com elas. Ou, se você quiser conviver, tudo bem. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou dando a ideia pra você. Só que depois você não pode reclamar também do que você deixou acontecer. Tá bom, gente? Então, acredita na sua convicção, na sua capacidade. Se você precisar de ajuda, procura pessoa profissional, não uma pessoa que vai atrapalhar você. Dito isso, peço pra você deixar o like. Agora sim, vamos com a explicação desse produto que eu falei no início, né? Que é o Forte Coqueiros, né, gente? Lembrando, gente, que esse aqui, ó, Forte Coqueiros serve pra palmeira rafis, essas palmeiras que você deixa na sombra, pra coqueiros, que é a mesma formulação, né? As plantas são bem parecida, a genética dela, tanto da palmeira e do coqueiro, que são em formatos iguais. Só que um produto coco, o coco é mais sem enfeitar, né? Até que dão os cocos, não é miniatura. Então, você sabe que o coco, ele é adubado por idade, gente? Já falei isso nos vídeos anteriores, mas vamos reforçar. Então, vou falar pra você aqui qual a idade, qual a quantidade que você tem que colocar no coqueiro pra ele desenvolver mais e tal. Então, vamos lá. O coqueiro com um ano de idade, você vai colocar 200 gramas por árvore. Ou seja, 200 gramas é duas colheres desse produto aqui. Se eu tiver de um a dois anos, são 400 gramas por árvore de pé de coco, né, gente? Coqueiro. Agora, se eu tiver entre dois e três anos, são 600 gramas por pé de coqueiro, né? Por cada árvore. Você vai colocar 800 gramas e cada 50 gramas é uma colher cheia, né? Você vai somando lá até a quantidade que você precisa. Agora, de três a quatro anos é 800 gramas, né? Que ele já é um pouquinho mais elevado da idade. De quatro a cinco... Não, de quatro ou mais é um quilo por planta. Então, um desse aqui nem dá. Então, tem que comprar a embalagem maior. Então, eu tô falando e vamos refrisar. Eu falo 800 gramas, porque grama é 800 gramas. 800 gramas. Gramas já é aquilo que a gente pisa, faz campo de futebol, né, gente? Então, vocês estão no canal Fábio Viana, pessoas que fazem, não ficam velhos. Esse foi o conteúdo das três pessoas, três de mil pessoas que você deve afastar a qualquer custo. Se inscreva no canal, se você gostou, deixe seu like e até de repente, viu, galera? Vou ficando por aqui. E aí